A ocorrência foi feita por um assinamento de populares, que essa espécie aqui de jiboia estava próxima à residência. Sendo que foi acionada a guarnição da ABS, foi por mim e o sargento Belisari. E até o local, quando a gente chegou, fez a captura, sendo que os populares pensavam que essa cobra seria uma espécie peçonhenta. E assim se engana, porque uma serpente desse tipo, ela não é, não possui veneno. E isso até é um crime, você matar como a população queria no local, fazer. E isso você vai fazer o que? Só a captura, acionar o corpo de bombeiros e a gente vai só levar-se até o Ibama, onde vai levar para o seu habitat natural. Então isso é o que a gente passa sempre para a população. Não matar ao encontrar esse animal, acionar os bombeiros ou o Ibama, para que possa levar-se ao seu ambiente. E quando é um animal perigoso, qual o procedimento do corpo de bombeiros? Bem, aí a gente tem que tomar sempre proteções, utilizando luvas e um material adequado para poder ir imobilizado e levar-se. Não é, nem que você saiba que é uma espécie que não seja perigosa, mas você não vai se arriscar. Acionando sempre o bombeiro e leve-se com que você tomar proteções. Não se aproximar desses animais e, porque pode ter, mesmo que não tenha um risco, você possa sofrer um pequeno acidente. Esse tipo de animal aqui, ele possui a dentição que é árvore. Ele não possui um dente inoculador de peçonha. Quer dizer, não vai ter um inoculador, não vai ter um mecanismo que leve um veneno para ela. Por isso que ela não é caracterizada como um animal peçonhento. Mas pode provocar um pequeno acidente, uma pequena mordedura. Mas isso aí não vai ser característico de ser um risco, certo? Aí a população sempre vai ter um certo receio. Então, ao ver um animal desse tipo, sempre acionar o bombeiro para fazer essa captura. Isso é legal, 93, que vocês estão à disposição, não é isso? Certeza, 24 horas. Certeza, 24 horas.